Ô, da poltrona. Você mesmo, ô da poltrona. Fique sentado aí, porque a gente preparou um câmera record especial. Atenção! Luz, câmera, ação, Ayrton! Mas não é Ayrton Senna! Ayrton Senna. Uma homenagem a um dos humoristas mais queridos do Brasil. Diz o Didi! Como Renato Aragão se transformou em Didi. Didi Mocó. Qual a verdadeira história do menino cearense que foi brilhar nos palcos do sul do país? Um ano peito, até os oito anos. Esse é o dia do papai. Brincar, brincar, correr, botar o peito da mamãe pra rola, pula, 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 pula. Como ele conheceu os outros trapalhões? Houve embargo da parte do seu irmão em relação ao Didi? E por que eles brigaram? O Didi tava ganhando muito e eles ganhando pouco, eles acharam que tava ganhando pouco. Por que o Renato Aragão ficou rico e o seu irmão não? Os segredos de uma turma que atravessou gerações fazendo o país sorrir. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Brasileiros que aprenderam desde criança que graça tem nome e sobrenome. Titi, mbom, mokó, mokó, sonrisal, colesterol, novalgínio, mufumbo, mufumbo. Mufumbo do meu pai e colesterol da minha mãe. Ah, sim, sim. Esse é... Como? Nem morta. Bordões que não saem da memória. Borda, patrona. E uma história de vida cheia de momentos emocionantes. Renato Aragão tem 79 anos. 55 deles dedicados ao humor. Quem diria que tinha um cenário tão árido como o interior do Nordeste? Brotaria tanto talento. Para conhecer um pouco da história de Renato Aragão, vamos até onde tudo começou. Sobral, Ceará. Dona Ivete é irmã do Renato Aragão. Ela abre o baú de memórias e faz uma revelação bombástica sobre a infância do maior ídolo do humor no Brasil. Ele mamou até os oito anos. Até os oito anos? Mamou na mamadeira? Mamou no peito? Até os oito anos? Isso que é um dia do papai. Ele brincava, brincava, corria, botava o peito da mamãe pra fora, lá, 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 lá. Quer dizer que ele era mimado, então? Mimado. Muito. E tinha uma babá? Só. Só pra ele. Só pra ele. Dona Ivete é quem manda por aqui. Ela é a matriarca de uma família grande. O senhor é uma mulher séria, assim? Ou é mais engraçada igual a ele? Não, eu sou... É engraçadinha. Ah, olha só. Estão aqui, estão aqui. Já tem que botar apelido em todo mundo. É impossível. Ela dá as cacetadas dela igual a ele. Agora, diz que você também é muito séria, né? É, eu sou séria. Seríssima. Você pode perguntar aqui. É verdade? Mentira. É, fazer comédia faz parte do dia a dia desta família. Quer que eu diga? Muitas das expressões que ficaram famosas na voz de Renato Aradão saíram das conversas informais com os parentes. Expressões que saíram da Casa Aragão para as casas de todo o Brasil, inclusive a do ator Dado Dolabella. Os Trapalhões, Renato, não foi só a Didi, ele viu vários personagens. O louco. O velho. O Renato Aragão é um ídolo, um querido no Brasil inteiro. E você já parou para imaginar como que é a vida dele? Como é ser o Renato Aragão, pois agora eu vou te apresentar uma pessoa que é o Renato Aragão. E olha, já tem muito tempo, tem pelo menos 40 anos que ele representa Renato Aragão. Esse aqui é o Baiaco. Baiaco, você é o dublê do Renato Aragão. Isso, há 40 e tantos anos. 44 pelo menos. Você falou que você começou em 1970. 70, no filme Aladdin. O filme Aladdin. Aladdin. O Negão, tu saiu mesmo de dentro dessa lâmpada? Sim, meu amor. Um escravo para lhe servir. Como é que você começou? Como é que de repente você virou o dublê do Renato Aragão? Não, eu fui contratado para fazer um bandido acróbata, que plantear a mão nele, para bater nele. Mas chegou lá, ele olhou e falou, põe esse aqui para me dublar. A altura ajudou na escolha. Renato Aragão tem 1,65m. Baiaco, 1cm a menos. O que falta em tamanho, sobra em disposição. Nossa, ai, o banco, o banco. Aos 65 anos, Baiaco já é um craque em fazer cenas perigosas. Cresceu no circo. Mesmo assim, já se machucou em cena. Eu me machuquei e não foi dublando o Didi, foi fazendo eu mesmo. É mesmo? É. O Didi vira um monstro, um monstro trapalhão, ele vira um monstro, pega o bandido e joga. Eu passo pela janela e caio de cabeça na calçada. E fraturei a terceira vértebra pela frente. Baiaco foi dublê em todos os filmes dos trapalhões. Ai, é terra, é? Uma das cenas que ele não esquece é o salto dos pés do Cristo Redentor em Os Trapalhões e O Mágico de Oroz. Você olhou, falou, é agora que eu vou pular? Ah, sim, foi. Ainda fiz, hoje. Pulou, caiu na rede, deu tudo certo? Caiu na rede e repetiu três vezes. Repetiu três vezes? Três vezes. E depois, sim, aí ele disse, ô Baiaco, você precisa fazer uma coisa mais macho, que você não está tão macho. Olha só, aí ele disse, tira a onda. Em mais de quatro décadas de parceria, Baiaco só lamenta uma coisa, nunca conseguiu beijar a mocinha. Eu entro, bato, apanho, pá, 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 do salto mortal. E na hora de beijar a mocinha, tira o dublê e entra e não dá legal. Você nunca beijou mocinha nenhuma? Nunca beijou. Na hora do beijão, você está com ele. Ele é safado. Será que depois de tanto tempo, falta dizer alguma coisa para o companheiro? Olha, chefe, vou dizer, esses anos todos foi bem grato na minha vida. Você me ajudando e eu, de certa maneira, ajudando lá. Claro, recebendo por isso, mas eu sou bastante grato. Obrigado e que Deus esteja sempre na sua vida. Recado dado, o substituto oficial de Renato Aragão sai de cena em grande estilo. Boa noite. O Câmera Record de hoje é uma homenagem a um dos humoristas mais queridos da televisão. O cearense Renato Aragão, que o país adotou simplesmente como Didi. As revelações da infância, a emoção dos amigos, os segredos dos trapalhões. O coração anda ali pregando peças. Mas aguenta aí, opcites, para a gente rir muito quando isso passar. Por que você não arranja um cachorro? Não, moço, cachorro dá muito trabalho. Caranguejo não. Caranguejo não morde, não lache, não suja o tapete. Capetação, quando a gente está com fome, a gente pode comer ele. As sobrinhas de Renato dizem que a relação do humorista com a família é muito próxima. Mas como? Se faz mais de 10 anos que Didi não visita Sobral. Com o tempo que a minha avó, que é a mãe dele faleceu, ele veio. Mas não teve condição de ficar na igreja. Porque o pessoal queria ver. Você sabe que cidade menor, todo mundo conhece todo mundo. Então todo mundo queria ver, ah, eu quero ir para a tua casa, ver o Renato Aragão, que vai ver. E aquilo ali tomou uma proporção muito grande. Mas se Didi não vai a Sobral, Sobral vai até Didi. Celinha passava todas as férias da infância na casa do tio famoso. Não foi aquela coisa que ele ficou famoso e a gente ficou esquecido. Não, né? A gente sempre está indo lá, a gente viaja junto. E ele me levou para os Estados Unidos e realizou esse meu sonho. Dona Ivete só tem elogios para o irmão Caçula. Eu adoro ele. Como, como irmão, é boníssimo. É um, é dois, é dois e meio, é dois e quarenta e cinco, é três. Como é que era o apelido do Renato Aragão quando criança? Era Didi? Não. Como que era? Angu. Angu? Angu é comida típica do Nordeste, uma espécie de polenta cremosa. A receita é uma paixão desta família, assim como o Fusca, que Renato não quer que saia de Sobral. É uma relíquia dele. Renato comprou o carro de uma tia que já morreu, mas nunca veio pegar o Fusca. Tomara que ele não venha buscar a ideia de herança para a gente aqui, né? O Renan só! Bom, agora quem vai querer dar uma volta nesse Fusca do Renato Aragão sou eu. Vocês me levam para conhecer, Sobral? Bora testar o Fusca e levar para você conhecer os cantos que ele mais gostava. Então vamos lá. Bora lá. Olha só, que chique ele, hein? Tudinho original. Vamos ver se funciona. Vamos ver. Olha, gente, funciona, hein? Vixe! Oi! É, parece que eu vou ter que conhecer Sobral a pé. Esta é a Avenida do Arco, a principal de Sobral. E bem aqui fica a casa onde Renato Aragão nasceu. Era um sobrado que ficava aqui bem na esquina, foi reformado. Está bem diferente. A rua ganhou o nome do pai dele, Paulo Aragão. A infância dele foi aqui, até os oito anos, né? Que aí o papai ele já veio para a porta uma vez. Ele era o preferido. Um dos cantinhos preferidos de Renato por aqui é o famoso Beco do Cotovelo, onde o povo da cidade se encontra para jogar conversa fora. Tem muita gente que vem para cá mesmo para conversar mesmo, para se distrair. É um local bem característico daqui de Sobral. E o Renato Aragão pergunta desse lugar? Ele lembra? Ele acha muito interessante. Sempre que a gente vai lá, ele pergunta pelo Beco do Cotovelo. Ele acha o nome engraçado, né? E acreditem, o Beco do Cotovelo é tão famoso que tem até prefeito. Seu Manuel, um comerciante local, fala com carinho de Renato. Ele não agrada só as crianças, agrada também os adultos. Oi, Didi, como é que é? Estou de cima. Como é que está, rapaz? Um orgulho difícil de se esconder por aqui. Orgulho por ele ser cearense. Admirando a idade dele, faz aquelas prazerpadas que ele faz todas. Eu não estou com sono de dormir com. Assim! Tudo é o que ele faz, aquela palhaçada, aquelas brincadeiras. Diverte as crianças. Nestes anos todos, Renato Aragão fez muita gente rir. Mas Sabrina Sato lembra que já ficou muito emocionada assistindo ao Trapalhão. Eu adoro o Renato Aragão, amo. O Renato Aragão fez parte da minha infância, da minha adolescência. Ele fez parte da minha vida. Um dos primeiros filmes que eu chorei muito era um do Renato Aragão, que ele fazia, que tinha uma filha dele. Feliz Natal, mamãe. Feliz Natal! E ele é... é gênio. Renato Aragão é gênio. Sou fã. Não, não, não! Não! Não vai pagar, não? Ah, vou ser. Paguei. O nome do personagem não é um apelido de infância. Surgiu já quando o Renato começou a fazer sucesso ainda no Ceará. Renato Aragão saiu de Sobral e veio pra Fortaleza pra estudar Direito. Mas ele não seguiu a carreira de advogado. Logo, o talento de comediante falou o mais alto. E ele começou a trabalhar com humor, já como o Didi, da dupla Didi e Frederico. Frederico, tá aqui comigo, é o Américo Picanço. Você fez dupla, a primeira dupla de humor com o Didi. A primeira dupla em 1961. A parceria durou três anos, até Didi se mudar para o Rio de Janeiro. Aliás, de onde veio esse apelido, Didi? Se você me perguntar de onde veio, eu não lembro e não sei. Eu acho que foi assim uma coisa que na hora de escrever o script, o texto, aí é Didi e Frederico, pronto. Mas se em frente às câmeras, Didi era um gênio do humor, nos bastidores, Renato Aragão era bem diferente. O Renato era tímido, fechado. Ele era incapaz de dizer uma brincadeira conversando com você, uma piada. Ele era uma pessoa séria, mas ligava a câmera e ele se transformava. Tremia na hora de entrar, nervoso a cada programa. Anos depois, já no Rio de Janeiro, os dois se reencontram. A dupla é retomada, mas Renato Aragão queria mais. Foi aí que o diretor Wilton Franco deu a ideia, criar um grupo de humor. Surgiu o programa Adoráveis Trapalhões. Naquela época, ainda não tinha Dedé, Mussum ou Zacarias. Além de Didi, o quarteto contava com o lutador Ted Boy Marino, o ator Ivan Cury e o cantor Wanderley Cardoso. Eu lembro que a primeira vez que nós chegamos na TV Excelsa, tinha quase ninguém na porta. Na outra semana, aqui você não conseguia chegar nem com patrulha, nem com, como é que se chama, aqueles negócios, segurança. Então, o sucesso foi de uma semana para a outra. Então, a gente fazia nas terças-feiras no Rio de Janeiro e nas quintas-feiras aqui em São Paulo. Era uma loucura, uma loucura. E Renato não fazia piada só em frente às câmeras. Didi não poupava os colegas de trabalho. Ô, Didi, o que que há de novo, idiota? Nada, só a pintura do banco. Por exemplo, ele inventou a palavra, não, o nome, Wanderley Cardoso. Eu vou no Wanderley Cardoso. Era a primeira vez que eu falei, vou no Wanderley Cardoso. O Wanderley Cardoso era o banheiro, era o WC. Então, esse é o Renato Aragão. Seis anos depois, já com o Dedé Santana no elenco, o programa veio para a TV Record. Aqui na emissora, mudou de nome. O grupo se chamava Os Insociáveis. Não é aquele desespero, não. Ele tem que provar isso. O negócio tem que tentar. Você tem certeza que fez isso? Tem certeza? Tem certeza que fez isso? Isso, filha, filha. Que esse senhor tem que fazer isso? Você tem que... Para! Para! Para o quê? Eu não sou sanfona, pode estar falando. Para! Era um humor inocente, né? Para criança mesmo, não tinha maldade nenhuma. Um humor inocente, mas sem pudores. Orientação sexual, a condição da mulher, cor da pele, tudo virava piada. Mussum era uma das vítimas preferidas das brincadeiras, simplesmente por ser negros. Eu não quero intimidades comigo. Ai, agora é que tá joia. Vizinho, eu rite, vou morrer corintes. Parece um urubo branco, né? Brincadeiras como esta hoje seriam consideradas politicamente incorretas. Favoristas como Rafinha Bastos frequentemente vão parar na justiça por causa de piadas pesadas. Baby Beast? Baby? Ah, baby não. Não vou comer não. Obrigado, irmão. Mudou o humor ou mudou o mundo? Essas mudanças estão acontecendo porque nós estamos exigindo que não se propague esse tipo de discriminação. É muito cruel. Na década de 70 e 80, Mussum era um dos poucos artistas negros populares na TV. Essas flores aí são minhas flores de papel. Não é pra mulher, rapaz. Não é o Grande Hotel. O apelido dele foi dado pelo também humorista Grande Hotel. Eu tô no sum. Ah, pois não. O sum é o nome de uma enguia negra, grande escorregadia comum nos rios sul-americanos. O senhor dá três churras por dia na sua mulher? Faça o que possa, né, doutor? A vida amorosa dele também foi bem agitada. Teve quatro filhos, todos de companheiras diferentes. Dona Neila é a última mulher de Mussum e a única que casou oficialmente com o Trapalhão. Foram 22 anos de união que deixaram saudades. A lembrança dele é ainda muito forte. Foi muito marcante ter sido casada com o Mussum? Foi. Foi muito bom. Dona Neila conta que Mussum gostava de cozinhar e era um pai exemplar. Ele dava muita atenção para as crianças, apesar da rigidez dele em matéria de estudo, sabe? Mas ele era muito carinhoso. Diferente do personagem, a mulher garante que o marido bebia apenas socialmente. Só está faltando para completar o ambiente um mezinho aqui, se tivesse um mezinho. Não, ele tomava socialmente, né? Socialmente, mas era um mezinho dele. Mas ele gostava, sim. Tomava o vinho, tomava um whisky de vez em quando. Ah, então na vida pessoal era mais whisky e o vinho. É, e cerveja, né? E o mé, não. É. Durante muitos anos, os Trapalhões moraram bem perto. Três deles no mesmo condomínio. Dona Neila revela que Renato Aragão não era um Trapalhão 24 horas por dia, não. Olha, o Renato já era uma pessoa bem mais séria. O Renato é mais sério? É, muito sério. Ele é sério mesmo. Ele não era uma pessoa que está brincando, nada. Depois de anos de convivência, ao lado de Sandro, o filho único e do marido, a dor da perda. Você não sabe ler, não? Analfabete que isso! O humorista Mussum morreu em São Paulo, aos 53 anos de idade. Ele passou por uma cirurgia de transplante de coração em 7 de julho de 1994. Teve infecção generalizada e não resistiu. A primeira foi pra ver esse negócio. Onde que é? No velório, choraram a família, pequenos e grandes fãs e velhos amigos. A mangueira mandou a ala das baianas, onde Mussum desfilava todos os anos. No fim, chegaram os Trapalhões de Didi e Dedé. Os filhos de Mussum carregaram o caixão para a sepultura. Apesar da grande amizade, a viúva de Mussum garante que os laços foram cortados com a morte do humorista. Minha vida é totalmente diferente, né? A vida deles, eu era o meu marido. Ele faleceu e perdeu o contato. Como podemos falar de Mussum sem falar de samba? A história dele começou a ser desenhada com a criação do conjunto musical. O grupo Originais do Samba surgiu em 1962, no Rio de Janeiro. Em um cemitério da zona sul da cidade, encontramos o túmulo dos originais do samba. Aqui estão dois dos integrantes do grupo. Antônio Carlos, o Mussum. Dois cento de avos de la batucada. E Rubens Fernandes, o Rubão. Rubão. Mas reparem, ao fundo, um reco-reco quebra o silêncio do lugar. Rubinho Lima era um dos integrantes mais novos do grupo. Rubinho tocou com o Mussum durante 15 anos e está nas mãos um instrumento que foi feito pelo Mussum. Foi criado por ele. Ele que inventou. O reco-reco de alumínio, solda de chapa de avião, na aeronáutica. Ele foi cabo da aeronáutica há oito anos. Ele usava muito essa chamada aqui. Todo mundo tocou o reco-reco para frente. Ele puxava aqui. Tanto no palco, quanto na vida pessoal, o Mussum brincava com o fato de ser negro. Cadê a macaca? Onde é que está a macaca? A macaca está aí? Estou. Mas o macaca é a tua mãe. Lembro que uma das primeiras vezes que a gente se encontrou, ele falou assim para o irmão, menino, burro preto está cheio. Agora, preto burro, dá licença. Depois que eu passei a usar, sabe o quê? Michelina. Michelina. E sabe como eles agora me chamam? Vamos de macumba! É a tua mãe! Aqui! E nos bastidores do samba, como será que ele é? Sempre muito sério no que fazia, sempre muito sério fora do palco e brincalha ao mesmo tempo. Nessa foto, além de Mussum, reconhecemos também Bigode, o único que ainda faz parte do grupo que existe até hoje. Cacildes! Tchau! Tchau nada, Rubinho. É agora que o samba vai mesmo esquentar. Olha o Bigode aí. Eles estão aquecendo os instrumentos para mais um show. Salve, Tony Messi, moço. Hoje e amanhã e sempre. Nosso Messi, grande moço Cacildes. Aqui! Assassinaram o camarão. O moço foi um grande artista, né? Ele foi um grande samista, um grande tocador de recorde. O moço foi um grande humorista. Bigode, com anos e anos de estrada, recorda que o conjunto chegou a fazer várias apresentações com os Trapalhões. E conta algumas histórias de Didi. Ele lembra que Mussum também sempre se superava, principalmente quando queria que todos do grupo parassem de beber. Olha aí, Mussum pensa que é malandro. O malandro é isso aí. Eu pego só aquele potinho de desodorante. Ele encheu de cachaça ali. Mussum pega uma porta e ele... Rápido com o sumaco, todo de porra. Salta sobre a arquibancada e tumba de nariz Que a moçada vai pedir-lhe Em mais de meio século de palhaçadas, Renato Aragão trabalhou com muitos humoristas. Mas o maior parceiro da vida do cearense foi um tal de Manfred Santana, mais conhecido como Dedé. Rapaz, mas tu é burro, rapaz. Ué, quem te contou o que eu estou dizendo? Tu é burro e doido? Não, só burro. O primeiro filme que os dois fizeram juntos foi Na Onda do Iê-Iê, de 1965. Que horas são? Falta 15. 15 pra quê? Não sei, só tem um ponteiro grande. É por isso que você só arruma confusão. A parceria continuou no cinema e na televisão. Olha aí, meu menino tá querendo falar. Peraí, tá querendo falar. Quer ver? Ah, ah, quer ver? Vai falar, quer ver? Fala, Rafaiazinho. Ah! Dedé funcionava como uma escada para Didi. Era ele que começava a piada para que o personagem de Renato encerrasse a brincadeira. Os ladrões entraram na casa da sua sogra. Chegaram lá, roubaram tudo e deram uma ossura na velha coisa. Não me faz rir, não me faz rir. Os dois se desentenderam em 1983, quando Dedé, Mussum e Zacarias romperam com Didi e tentaram uma carreira paralela. A separação não durou muito tempo. Senhor, assina aqui embaixo. Primeiro, isso aí é carimbo. Não tem cão, casca um gato. Não serve, tem que ser por extenso. Ah, é? Depois das mortes de Zacarias e Mussum, o programa dos Trapalhões na TV acabou. Didi chegou. Silêncio. Silêncio. Quer saber quem pintou meu carro de amarelo? Didi seguiu carreira solo. Dedé ficou sem emprego. A dupla ficou anos sem se falar. Tem um tapa em você, não devia ter feito isso. Não devia. Não devia ter feito isso. Você me desculpe, tudo bem. Didi e Dedé reataram em cima do pau. Não, não, não. Renato Aragão é um dos artistas brasileiros que mais levaram pessoas para o cinema. Dos dez filmes nacionais de maior bilheteria da história, cinco são dos Trapalhões. Quer tirar o pé de cima da minha mão? Quer tirar o pé de cima da minha mão? Então pode deixar. Eu estou com medo é que a minha mão vai estragar a sola da sua bota, amor. Mas entraram para a história mesmo quando viraram saltimbancos. O salte em bancos Trapalhões levou mais de cinco milhões de espectadores para os cinemas. As letras escritas por Chico Buarque foram a trilha sonora de uma geração. Lucinha Lins foi a mocinha do filme, o primeiro que ela fez. Uma experiência inesquecível. Eu devo a Renato Aragão a abertura no coração das crianças daquela época, da minha chegada no coração dessas crianças. Eu trabalhei também em teatro, fiz muita coisa infantil na minha vida. E hoje, aquelas crianças que estão com 35 para cima, volta e meia eu encontro alguém que diz, você é minha eterna gata. Estar com aqueles quatro malucos era uma loucura, porque no dia a dia, fora das câmeras, eles eram mil vezes mais engraçados, mais implicantes um com o outro. Eram quatro crianções enormes, aprontando o tempo todo. Renato, talvez, o pior de todos. O mais moleque até hoje, nosso grande moleque, que é o Didi. Olha a minha. Aí atrás, essa está comigo. Isso é mulher para uma semana, meu Deus do céu. Gostou? Aí não dá. É comida e bebida para todos os garotos. Aí é duas horas de mulher, que cinco minutos de homem. O principal alvo do humor dos trapalhões eram as crianças. Nada melhor do que ter uma criança no grupo. Deveia cores? Todas as cores. Me dá uma rosa. A rosa não tem mais. Ela ficou com cravo e despeta a louça. Mauro Gonçalves, o Zacarias. O último a entrar nos trapalhões. O primeiro a deixar a turma. Um episódio triste que guarda um segredo só agora revelado. Como mostra o repórter Luiz Gustavo. Um lamento de saudade. Uma risada mais do que marcante. Roupas que marcaram época. Eu quero me casar com motorista. Com motorista você não casa bem. O que, papai? O motorista aperta muito na buzina. E aí depois vai apertar você também. E olha ela aí. A tão conhecida peruca. Sete Lagoas, Minas Gerais. A 70 quilômetros de Belo Horizonte, capital do estado. Com uma população de mais de 220 mil habitantes. Entre os nascidos aqui, uma celebridade. Olha ele aí, ainda de cabelo. Olha, eu tô fazendo uma adaptação aqui que esse carro não vai ferver nunca mais. Bem, Zacarias foi de tudo um pouco. Mas o humor já fazia parte da vida dele desde pequeno. Ele reunia crianças no quintal para se apresentar com os amigos. A prima Maria da Conceição chegou a contracenar com ele e descreve o talento do menino Mauro. O paciente, enérgico a seu modo, mas assim, cheio de psicologia para aquela época, viu? Mas foi aqui, na Rádio Cultura de Sete Lagoas, que o sonho começou a sair do papel. O primeiro emprego na área do humor. Era a voz do povo. Era. Geraldo Padrão, hoje é o dono da rádio. Na época, trabalhava como repórter. Ele lembra que tudo aqui tem um pouco do humorista. Depois de famoso, Zacarias voltava sempre para participar de programas com o auditório. Ele parava a cidade. A imagem dele perdura não só nos adultos, mas nas crianças. As lembranças aqui são muitas. Tem até fotos de Mauro sem a peruca, já careca. Por trás do humorista, havia também um homem sério e tímido, acredite. Fui radioator, locutor, teleator. Vim para o Rio de Janeiro, conheci os trabalhões e virei palhaço. Zacarias guardava vários segredos. Essa aqui é a discoteca da rádio. São 18 mil discos nos dois lados. E é nesse espaço que está uma preciosidade que a maioria dos fãs não conhece. Zacarias, quem diria, também era cantor e chegou a gravar um disco naquela época. Vamos tentar achar essa raridade. Está difícil, hein, seu Geraldo? Enquanto isso, nos estúdios, novos humoristas despontam na cidade, sempre influenciados pelo grande ídolo. Mas será que os irmãos de Zacarias vão aprovar a risada tão famosa? Você acha que lembra o seu irmão? Oh, ganhou até a mão! É ideal, é ideal. Bem parecida, bem parecida mesmo. Sempre quando existe alegria, vai existir sempre a realizada Zacarias. Aqui neste casarão, no centro de Sete Lagoas, fica o memorial dos Zacarias. E é neste ambiente que está uma peça importantíssima, porque sem ela o personagem não existiria. Olha ali. A peruca do humorista. E os irmãos não resistem a uma brincadeira. Pelo visto, a calvície é uma característica da família. O Murilo, que é um dos irmãos do Zacarias, vai usar a peruca aqui para ver se fica ainda mais parecido com o humorista. Olha ali, por gentileza. E olha o que nós achamos também por aqui. Lembra? Olha aqui a raridade. O famoso long play, como se chamava antigamente, o disco, esse disco aqui. Zacarias como cantor. Ele era um bom cantor? Médio. Ele é muito mais humorista do que cantor mesmo. Só vi o sopro da tampona procurar Só vi os quilos do pandeiro a balançar E a tampona não parava de tocar E a tampona não parava de tocar Mas como surgiu mesmo o nome artístico do humorista? O irmão José Caetano tem uma explicação. Zacarias teria sido um palhaço, um animador de um certo rei de um certo país, que nós não sabemos, né? Um animador de rei, mas que também queria reinar. Durante cerca de seis meses, três dos Trapalhões se recusaram a gravar o humorístico. Didi estava ganhando muito e eles acharam que estava ganhando pouco E eles fizeram, se largaram tanto que os Trapalhões passaram um período só repetindo Didi, além de ator, ganhava também como produtor dos filmes dos Trapalhões Chamou os três, os quatro e parece que igualou o salário deles Houve embargo da parte do seu irmão em relação ao Didi? Não, creio que não. Tanto que eles continuaram depois Continuaram trabalhando, normal Por que o Renato Aragão ficou rico e o seu irmão não? Porque o Renato, ele na realidade, ele como dono dos Trapalhões Ele fazia filmes, produzia filmes, produzia várias atividades, né? E aquilo, o lucro era todo da empresa dele E ele empregou o dinheiro dele de uma forma que veio a dar muita rentabilidade pra ele Já o Mauro, o Dedé e o Mussum, eu calculo que O Dedé, eu não sei, o Dedé também ficou numa situação muito difícil Muito difícil mesmo O Mussum também não teve muita... Não soube controlar a parte financeira que ele recebeu E o Mauro, como a gente te falei antes Ele não era apegado a bens materiais Ele não preocupava com isso Oi, Didi Oi, Zacarinho Após eu vou numa festa agora, você viu o bolão por aí? Que bolão? Aquele que se sentou o violão Esse anfiteatro leva o nome de Zacarias Por aqui, os irmãos, quatro dos onze, sempre se sentam para recordar e matar um pouco da saudade Quem foi o Zacarias fora das câmeras? Uma pessoa simples, tranquila Conversava com todo mundo indistintamente de credo, cor, classe social Tratava todos igualmente, principalmente as crianças O humor parece mesmo marca registrada da família E aos poucos, os segredos dos trapalhões vêm à tona Uma das irmãs conta que Dedé era o único que não ficava na casa da família de Zacarias Quando fazia shows na região Não, tá legal, confesso, fui eu Ah, é? É, é pra isso que eu queria Vinha acompanhado, né? Aí eu falando Com outra? Com outra, né? Ele não ia lá pra casa de mãe Ele falava, dama Regina Eu não vou ficar aqui Eu vou pro hotel Entendeu? Mas ele tinha o cavalo no hotel, viu? Mas a senhora me contou uma fofoca muito grande aqui Contei Contei, falei, falei Mauro Gonçalves teria hoje 80 anos de idade Ele morreu em 18 de março de 1990 Aos 56 anos O atestado de óbito traz a causa da morte Como insuficiência respiratória Em consequência de infecção pulmonar E o irmão dele explica como o trapalhão chegou a esse quadro Ele estava muito pesado, então ele começou a fazer um regime Ele passou um período comendo alface Quanto tempo? Ah, o tempo eu não sei Só sei que com essa dieta que ele foi fazer de alface Ele foi parar numa clínica Ele caiu no chão, debilitado Foi parar numa clínica Aí nós ficamos sabendo A mãe ficou sabendo e tudo Ela foi, eu fui Eu mesmo fui lá Umas duas vezes E nessa clínica que ele estava lá Ele pegou Ele estava muito debilitado Ele pegou uma infecção pulmonar Aí ele não resistiu Porque ele não tinha como recuperar Ele estava com o organismo completamente debilitado Ele ficou internado muito tempo? Ficou bastante Uns dois a três meses ele ficou A busca por um corpo perfeito Assim, a criança palhaça e atrapalhada Foi retirada à força de dentro dos trapalhões Deixando um vazio para sempre Você já me ouviu imitar o pato-dônut? O pato-dônut, Zacarinha? É? Como é que é isso? Ah, me presta esse abridor aqui De garrafas, peraí Quer ver? Ainda nesta edição, você vai saber as últimas informações Sobre o estado de saúde de Renato Aragão E já no próximo bloco, a família dos Zacarias levanta um assunto polêmico Como numa trágica comédia Relembrar a morte de Zacarias E o afastamento dos amigos Leva ao choro em poucos segundos Depois da morte dele, ninguém apareceu mais Didi, Mussum, Zacarinha, o Dedé? Não, só vieram no dia do funeral dele e pronto Nunca mais falaram com você? Nunca mais Nenhum contato, nenhuma correspondência, uma cara? Nada, nada, nada Nem para perguntar se queria alguma coisa Nada Isso mito Isso de uma certa forma contrariou vocês? Com certeza É que nós vimos Que amizade foi essa Que companheirismo foi esse Havia algum motivo para sua família? Por que a senhora está emocionada? Ela não gosta de ficar falando Ela não gosta de ficar lembrando Ela não gosta de lembrar desses detalhes, né? Que é muito Muita emoção A senhora está chorando de saudade do seu irmão? Muito Quem não se lembra do Didi imitando a Maria Bethânia? Primeiro você me alucina Me dá gasolina Me enganando, dizendo que é mer Uma das marcas do programa dos Trapalhões Era o quadro em que eles interpretavam músicas de sucesso Nem Mato Grosso foi um dos homenageados Moça, você tem aquele disco do... Mas o momento mais clássico foi quando Didi viveu Maria Bethânia cantando Terezinha Rodrigo Faro conviveu com o Renato Os dois trabalharam juntos numa minissérie Dividir as cenas com o ídolo foi uma honra Mas conhecer o homem, isso sim, mexeu com o Faro Renato é carinhoso, Renato é amoroso Renato trata todo mundo muito bem no set de filmagem O Renato te dá dicas para conseguir o tempo certo da comédia O Renato, toda hora que você fala alguma bobagem Toda hora que a gente fala alguma bobagem, ele fala Rapaz, aquele jeito dele Vem cearense de ser que eu adoro Enfim, o Renato, estar com o Renato é uma aula constante Observar o Renato é aprender o tempo inteiro E eu tive essa honra Voltando à infância tranquila em Sobral Foi nessa praça que Renato praticamente cresceu Esse também é um lugar conhecido do Renato Aragão, é isso? Muito, pergunta muito pela tal da Ima, né? Da Praça da Ima, é um local aqui que ele brincou, né? A infância dele foi aqui, né? Que era perto da casa dele E ele vinha muito aqui brincar, jogar bola E foi numa dessas ruazinhas Que ele conheceu um dos melhores amigos da época de criança O senhor é amigo do Renato Aragão? Fomos amigos de infância e de adolescência Ele aí fazia muitas gaiatias que a gente achava grata Ele já demonstrando o talento dele Ele saia com o violão, dava umas improvisas Dava umas topadas e saia caindo Segurava, mas era só brincadeira Tá com mais de 50 anos que ninguém se encontra Não exagera, seu Barbosinho Há mais ou menos 30 anos, os Trapalhões fizeram um show em Sobral E um amigo de Renato Aragão estava na plateia, anônimo Não imaginava que seria reconhecido por alguém tão famoso E ele aí me viu no meio da multidão Eu fiquei lá bem humilde, ele falou Barbosa! E todo mundo olhou pra mim, eu fiquei todo mal feito E rapaz, sobe aqui, eu não tive coragem de subir Tímido, seu Barbosinha não quis subir ao palco Mas foi convidado para a casa do velho amigo Ele me recebeu muito bem, foi um coquetel muito bom Recordar muita coisa, fizemos muita gaiatia lá E eu convivi com essa turma Mais uma ruazinha que marcou o imaginário do humorista Há 20 anos, era chamada de Rua da Cachorra Magra Um lugar de gente simples Que bem poderia fazer parte de um dos cenários das vilas usadas nas Trapalhadas de Renato Aragão Era um menino muito travesso, né? Era muito travesso, não de ir pra brigar nem insultar Mas era um menino brincalhão, vadio, né? Gostava de brincar, gostava de fazer graça e aquelas coisas assim Ele invadia qualquer espaço pra poder brincar, né? E essas molecadas na televisão fizeram uma legião de fãs Crianças como o apresentador Marcos Mion Que seguia um ritual toda semana Domingo, a gente chegava do sítio, eu podia assistir os Trapalhões E quando eu acabasse eu tinha que dormir, porque tinha escola lá na segunda-feira Não tem nenhum cara da minha idade, da minha geração Que não quis ser o Didi Que não se influenciou, que não imitou Ninguém segura risada com as brincadeiras dos Trapalhões Nem eles mesmos O que a gente acertou é obrigação nossa O que a gente errou, a gente também não esconde Roda aí Pimenta da Veiga desliga-se do PMDB E é aplaudido pelo centrão Pois é, pimenta no centrão dos outros é reflete E naquelas horas em que a vaca vai pro brejo, hein? Tem momentos em que o equipamento não ajuda Grande canhão Vamos tentar de novo Grande canhão É, tá difícil mesmo, hein? O problema era mecânico Agora é falha humana A gente ria muito mais no ensaio, na gravação Do que talvez o público Carlos Alberto de Nóbrega trabalhou com o Didi por mais de 11 anos Ele lembra emocionado de como o Renato o ajudou na hora mais triste da vida dele Um episódio que mostra um Renato Aragão que pouca gente conhece Precisava escrever pra ganhar cachê E meu pai e minha mãe morrendo de câncer Um é no quarto, outro no outro quarto E eu tendo que escrever, às vezes, é cabeça Filho único, eu tinha 40 anos de idade Carlos Alberto é filho de Manuel de Nóbrega O criador da Praça da Alegria Onde Didi trabalhou Manuel e a esposa tiveram câncer na mesma época E o Renato, por várias vezes, escreveu e botava o meu nome Pra eu poder ganhar um cachê Carlos Alberto lembra que todos se divertiam muito nas gravações O Mussum tinha medo de macaco O Mussum tava sentado assistindo a gravação do meu lado E o Renato trouxe o chimpanzé sem ninguém perceber e botou ao lado do Mussum No escuro O Mussum uma hora olhou pro lado e viu aquela cara do chimpanzé Ele teve uma crise estéril, ele queria matar o chimpanzé Carlos Alberto também foi pego de surpresa pela notícia de que um infarto quase derruba Renato Aragão Ele não fuma, ele não quer ver ele fumar, não quer ver ele beber Ele é um esportista, ele é um atleta Afinal, ele manda um recado para o grande amigo Olha Renato, não dá pra dizer palavras Dá pra guardar no coração Os anos que eu trabalhei com você Os momentos alegres Você ter me convidado Pra escrever os Trapalhões A partir do número 2 lá na Tupi E aprendi muito com você A amizade, esse amor Pela família que você tem É um exemplo pra todos nós Que pena que a vida nos separou Mas a nossa amizade vai ser eterna Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, outra piruetas, bravo O palhaço de cara limpa E a coisa que eu detesto é traça e pé milhão Homem que faz o país inteiro lido A história de Renato Aragão É uma coleção de personagens marcantes E bastidores cheios de emoção e de hum Lembranças que o Brasil vai guardar para sempre na memória O Câmera Record está de volta com as últimas informações sobre o estado de saúde de Renato Aragão Vamos agora ao Rio de Janeiro para saber todos os detalhes desta quarta-feira O meu Renato Aragão foi transferido hoje por volta das duas da tarde para esse hospital em Botafogo Na zona sul do Rio Ele chegou de ambulância acompanhado da mulher Lília Aragão e logo foi encaminhado para o quarto onde está em observação sem previsão de alta De acordo com o boletim médico o estado de saúde do morista é estável Mas ele permanece com infecção urinária e dependente de antibióticos Nossa reportagem ouviu pessoas próximas à família do morista que disseram que o quadro de infecção dele é grave Oficialmente os médicos não confirmam essa informação A família não quis entrar em detalhes sobre os motivos da transferência dele Renato Aragão estava internado desde o sábado em outro hospital na Barra da Tijuca Essa é a segunda internação em duas semanas No último dia 15 o morista sofreu um infarto após a festa de 15 anos da filha Lívia Ele foi submetido a uma cirurgia para desobstruir uma artéria do coração e deixou o hospital quatro dias depois A filha do morista Lívia Aragão postou uma mensagem de apoio ao pai na internet Colocou uma foto de uma priminha dela segurando um cartaz que diz Força tio Renato, estamos torcendo por você E logo abaixo escreveu Força pai, te amo Esse hospital aqui para onde Renato Aragão foi transferido É justamente o mesmo hospital onde ficou internado outro grande humorista cearense Chico Anísio Do Rio de Janeiro, Vivian Cavalho para o Câmera Record Muito obrigado pelas informações Fica aqui a nossa torcida e de todo o Brasil para que você se recupere o mais rápido possível Renato E vou te alegar o país inteiro o quanto antes A íntegra da nossa homenagem está no R7 Muito obrigado pela companhia Tenham todos uma ótima noite E até a semana que vem